Galera, então a gente vai começar o vídeo, vamos gravar os carros à venda aqui no Campo de Marte, aqui em São Paulo, tenta pegar aqui, começa com esse Opala diplomata, telefone do contato do proprietário, não tem preço, é o 92 Collectors, uma edição rara, numerada, que foram os últimos Opalas fabricados no ano de 1992, esse carro vinha com um kit, na época, um kit que vinha, uma fita com a história do Opala, mais uns outros mimos, banco de cor, e aqui dentro galera, câmbio automático, e no vidro ali no volante, deixa eu dar um 360 aqui, os emblemas eram todos eles das portas ali dourados, inscrição automática, na traseira, e no volante vem a inscrição Collectors, ó aqui ó, pegando aqui pra vocês, então esse Opala aqui é bem, bem raro, então Opala 1992 Collectors, do lado aqui a gente tem um Fusca, placa preta, vamos aproximar aqui, 55 mil reais, com Fusca 1368, esse Fusca é 55 mil reais, deixa no seu comentário, tá caro, tá caro é o preço, eu quero que vocês comentem, os preços aqui, diretamente de São Paulo, do Campo de Marte, vamos atrás de mais carros aqui a venda, mostrar tudo isso pra vocês, galera, galera, agora esse Opala Coupé, laranja, rodas originais, muito bonito esse carro, continua na série de vendas aqui, 79 mil reais, um 4 cilindros, 3 marchas, teto de vinil, olha que bonito esse carro, gravar ele aqui, a parte interna, para quem ter isso, interior intacto, hein, olha o painel, olha aqui, que teto de vinil, esse Opala 74, 79 mil reais, agora aqui uma Kombi 97, Kombi picape, 70 mil, só chamava de cabrita esse carro também, né, fazer uma tomada aqui da lateral, dessa Kombi, a traseira, aqui a gente tem uma Saveira 92, 42 mil reais, rodas BBS, rodas BBS, rebaixadinha, o espaço aqui tá um pouco apertado, olha a parte interna, Saveiro, aqui tem um Comodoro 88, 88, 88 completo, ar-condicionado, 48 mil reais, esse Comodoro, bem alinhado o carro, aqui nós temos uma caravan 88, 6 cilindros de chassi, 41 mil e 500 reais, olha só essa caravan galera, eu vou ter que passar rapidinho nos carros, são muitos carros, hein gente, olha o interior tá impecável, hein, o tabelê tem um rachadinho ali, mas faz parte da linha Opala, rachar um pouquinho o tabelê, tá com placa preta, Maverick, 4 portas amarelo, ó, o Maverick Sedan, 3 marcas na coluna, interior tá impecável, lataria, pintura impecável, esse aqui não tem placa de vendas, agora vai, olha lá galera, acompanhar aqui a abertura da capota, olha isso, esse SSR, muito bonito, olha que coisa linda, tá à venda, hein, isso aqui tá à venda, olha a frente, espetáculo, vamos ver, R$ 450 mil, esse SSR aqui, V8, olha o interior, esse carro é muito lindo, gente, a gente tem um Hot aqui, ó, olha o detalhe do diferencial desse carro aqui, Galen, olha, olha por baixo, muito bonito, pinstripe ali no capô traseiro, olha o tamanho da roda traseira, vamos ver o interior? Olha que belo interior, hein, Ford 32, 32 de documento, 302 V8, de Mustang automático, R$ 370 mil, que a gente tá no stand da ZN Garage, olha aí galera, vou filmar o motor aqui, ó, motorzão, e aqui a gente tem uma Mercedes também, ó, R$ 375 mil, galera, interior impecável, dessa Mercedes, olha que bacana, E aí vamos continuar gravando os carros à venda aqui, galera, Mãe Pala Station Wagon, R$ 65 mil, ó, carro do Carlinhos, galera, aqui o Instagram do Carlinhos, R$ 195 mil à vista, ó, os detalhes do carro, R$ 10 de entrada mais R$ 20 de 10, galera, parcelando, essa Impala, olha que Impala, espetacular esse acabamento, hein, Carlinhos? Show! Olha, tamanho da barca, carro bem grande, galera, outro carro do Carlinhos aqui, um Hot Rod, um Coupé 38, um Réplica, R$ 195 mil, o Carlinhos também parcela, quem sabe, às vezes mandam uma proposta aí, de uma troca, alguma coisa, quem sabe o Carlinhos não aceita, vamos ver outros aqui, ó, tudo sem placa pra vender, depois eu vou gravar os carros, mas, ó, a venda, mas, sem valor, sem nada, a gente vai pular, vamos só gravar o que tiver, com preço, pra gente poder ter uma noção, aqui, ó, dos preços praticados aqui em São Paulo, galera, então vocês comentem aí, como é que tá o preço na sua região aí no Brasil, aqui, ó, tá barato demais, R$ 73 mil, vamos lá, é um Landau, vidro pequeno, a grade é de Landau, é um Landau, pela cor, deve ser um dos últimos, olha aí, bacana, galera, e aí, R$ 73 mil, esse Landau, tá barato, ou não tá, e esse Fusca aqui, ó, R$ 58 mil, R$ 58 mil, interessado, amor? Quer um Fusca preto? R$ 58 mil, tá barato ou tá caro? Ó, um diplomata, saia e blusa, patinado, R$ 35 mil, opa, a coisa começa a melhorar, hein, galera? Aparentemente, o carro não tem podre, hein, o carro tá alinhado, precisando de um banho, R$ 35 mil, deve ser um R$ 8,9, R$ 8,8, R$ 8,9, ó o interior, automático ainda, galera, eu não sei se automático valoriza ou desvaloriza um diplomata, mas, ó, tá desgastado, pintura desgastada, porém com um preço bem honesto, hein, galera? R$ 35 mil, vamos continuar aqui, ó, um Dodge, vamos ver se, Galaxy 500, não tem preço, R$ 78, não, tem preço, R$ 99 mil, R$ 78, vamos gravar esse carro aqui, R$ 99, ó, R$ 500, atrás tem um vidrão, tapeçaria impecável, carro todo alinhado, pintura, boa, por apenas R$ 98 mil, e aí, tá caro ou barato? Comente aí, Dodgeão, vamos ver esse Dodgeão aqui, R$ 97, barato, R$ 97 mil, e aí, o Dodgeão tá caro pra caramba, esse carro aqui do nosso amigo Zero, tem vídeo aí do, da Tieta do Agreste, ônibus dele, R$ 97 mil, nesse Dodge da Arte Bicudo, e aí, vale ou não vale? deixa nos comentários, deixa nos comentários, agora, esse Dodgemobile aqui, R$ 138 mil, motorzão Ford, esse Dodgemobile, tá com motor Ford 3? R$ 397, R$ 397, R$ 138 mil, é o motor mais forte, que ano que é? Puta, rapaz, é meia, deixa eu filmar por dentro aqui, verde monocromático, galera, esse Dodgemobile, ah, eu não sei, o quanto o carro saiu, R$ 138 mil, tem um detalhezinho aqui no teto, ó, esse detalhe aí que tem, é o único detalhe do carro, né? o carro tá bem alinhado, galera, R$ 98, é do zero esse carro, não é? Esse carro é do zero, é o mesmo contato do, do Dodge que a gente gravou, o Dodge Bicudo, é amigo nosso também, interessado, pode deixar recado aí que, eu tenho o telefone do zero, a gente ainda tem contato, esse Dodgemobile, R$ 138 mil, e aí? Caro ou barato? Puma? Ó, Puma GT, conversível, R$ 57.800, também é do zero, zero colecionador amigo nosso, dono da Marinette, Puma GT, Puma GT, por esse valor, tá caro ou barato? Aqui, ó, baratinho, Corsair 2, R$ 19.900, chama no Pix, também é do zero, carrinho, carrinho todo original, interior, tá impecável, carroceria também, valeu, agora vamos para a década de 40, esse Chevrolet Deluxe, R$ 90.000, galera, R$ 90.000, ó, tem interesse em algum carro, pause o vídeo, pegue o contato, avise que assistiu aqui no nosso canal, é isso aí galera, ó, um especial Deluxe, R$ 1941, por R$ 90.000, um carro bom para fazer um hot, ou mesmo restaurar, galera, Paraty Quadrada, Paraty Club, R$ 33.000, o carro bem bonito, bem alinhado, R$ 33.000, e aí? Barato ou caro? Esse carro aqui, tem futuro, hein? Olha que bacana, manual, chave reserva, R$ 33.000, Paraty Club, carro americano, 300C, um V8 americano, todo original, interior desse carro, está impecável, R$ 120.000, R$ 60.000, R$ 60.000, e aí? O que você acha? vamos mais além aqui? Desculpa aí, galera, ó, essa cabrita, tá com a caçamba original, hein? Olha, bacana, essa Kombi cabrita, vamos ver, R$ 49.000, galera, carro bonito, hein? R$ 49.000, uma R$ 77.000, Fusca, Fusca 73, verde, R$ 28.900, R$ Fusca, bem alinhada, hein? bacana esse Fusca, hein? Vamos ver o interior, interiorzinho também muito bom, ó, olha aí, interior, R$ 1.300, bem rebaixado, ó, tá com rodas, emp, olha aí que bacana, uma F-150, galera, R$ 98.000, carrão, hein? Cabine estendida, R$ 170.000, olha que carro bonito, essa F-150, Fusca, rodas de Porsche, vamos filmar a roda aqui, é um Fusca 74, valor R$ 40.000, R$ 40.000, e aí, galera, deixe seu comentário, aqui a gente tem um Voyage, não tem placa, vamos ver aqui, um R$ 75, um Fusca 75 amarelo, também não tá falando nada se tá vendendo ou não, vamos ver aqui, um Chevette 91, turbo forjado, suspensão a ar, por R$ 40.000, olha como o carro tá baixo, olha o motor, R$ 40.000, Paraty, Paraty, Paraty Saveiro, olha o motor dela aqui, turbinada também, vamos ver o preço, R$ 51.000, galera, tá com Fulltech, aqui, olha aí, bancos recaro, terôzinho bonito, bem alinhado o carro, aí a gente tem aqui uma D20, e o AC20, vamos ver, é uma D20, 88, filmar aqui, uma turbodiesel, 88, por R$ 100.000, Olha que bacana, carro muito bonito, essas VBS, alargadas aqui, essas rodas, tentar filmar de longe o carro aqui, tá meio apertado, galera, Olha, carro bem alinhado, algumas marcas do tempo, mais bacana, essa bela D20, R$ 100.000, vamos mais adiante aqui, galera, tem um Opala aqui, um Comodoro, Bege, Ipanema, Olha que bacana, chegando os nojões da vida aí, motor bonito, seis cilindros, vamos ver, R$ 95.000, é um R$ 76.000, R$ 96.000, esse Opala, Comodoro, quatro portas, deixa eu sair daqui, porque, som e vídeo para o YouTube, não dão certo, vamos ver outros aqui, Fusca, vamos ver esse aqui, olha que Fusca bonito, R$ 39.000, Fusca R$ 1.575, por R$ 39.000, R$ 109.000, nesse Fusca um Fusquinha agora um Fusquinha 65 vinho 109 mil reais esse vem com teto solar galera olha o interior impecável bem bacana esse Fusca uma Kombi agora olha que Kombi bonita na cor prata que lateral essa Kombi 59 mil Kombi 2005 Fusca 68 bonito esse Fusquinha regtop regway 49 mil nesse Fusca 68 olha o teto parte interna interior vinho tô chegando aí ó cumprimentar meu amigo Elias e aí Elias como é que você tá? tudo bom? tudo bem? tudo ótimo e aí Elias o que você tem de carro hoje aí que você trouxe no evento? tá umas coisas ruins é? é olha essa Porsche galera essa é a primeira mudança da Turbo é a primeira? é 78 ela virou 3.3 que ano que é? 78 e essa é uma edição especial ela tem algo a mais? tem nossa mas que carro maravilhoso ela tem saias laterais banco concha olha vamos filmar tudo aqui galera aqui no estande da Cia 66 do nosso amigo Elias olha o bão essa é de edição especial né Elias? é uma limite de edição quanto que é esse carro Elias? oi? quanto que é esse carro? tem que falar? entre contato? entre contato ó vai lá no Instagram galera coloca Cia 66 Motorsports Motorsports olha aqui esse belo Mustang esse parece que saiu da fábrica ontem parece é um 67? é um 67 nossa senhora área de direção automática capota elétrica não acredito é aonde acharam esse carro cara? olha aí olha essas rodas esse carro parece realmente que saiu da fábrica vamos ver a parte interna aqui nossa Elias mas o banco a tapeçaria foi feita ontem é zero mas original comprada lá no ZOA caramba câmbio automático conversível automático e ar-condicionado e ar-condicionado Elias? e ar-condicionado como que a gente é atrasado em relação aos americanos no Cadirac 54 tinha tudo isso já tinha né? claro olha que belo carro aqui do Elias da Cia 66 Motorsports também tem uma Silverado aqui não Silverado não uma 1500 maior que a Silverado uma 1500 olha o corcelzinho bacana né? isso aqui é um candango? ah não acredito galera consegui filmar um candango até que enfim olha isso todo original um DKV candango muita gente não conhece mas esse carro aqui fez história no Brasil viu? numa época que você não tinha muita opção olha aí um DKV candango diretamente aqui do Campo de Marte galera é isso aí vamos continuar gravando agora galera um Fiat 147 77 por 35 mil reais um Fiat 147 muito bonitinho olha olha o interior dele interior refeito porém seguindo todo o padrão aí um 147 cadete SL vermelho esses carros estão começando a pegar valor hein galera carro totalmente original bem alinhado por 27 mil a álcool olha o interior todo original filmar a traseira aqui desse cadete alfa 145 vamos ver o preço alfa 145 45 mil reais nessa alfa esse carrinho deve andar bem viu um Chevrolet ó 51 olha que bonito conversível galera 250 mil ó 250 mil interior verde monocromático filmar a traseira esse Chevrolet conversível 51 agora um Hot um 33 vamos ver Chevrolet 33 por motor e câmbio de Opala 4 cilindros 170 mil ó nesse Hot Fusca 68 tá dizendo aqui que 80 mil reais inspirado na década de 50 customizado ó o interior ó o painel a traseira deviam ter colocado né esse Fusca mais um Fusca vamos ver esse aqui 60 mil reais um 72 60 mil mais um Fusquinha aqui esse aqui esse aqui um 62 vamos ver o valor 80 mil reais interior impecável todo original esse Fusca 62 80 mil aí temos aqui um Fiat é isso mesmo um carro que eu nunca tinha visto um Fiat 1500 Rally 63 por 120 mil ó o interior carro de corrida Fiat 1500 500 aí vamos ver tem mais uns outros carros aqui Camaro 84 200 mil ó o interior ó o interior esse belo Camaro 84 Porsche Porsche vamos ver um Porsche aqui agora belo de um Porsche é um 996 turbo 2001 650 mil 650 mil vamos continuar andando aqui achar mais carros à venda galera e aí o que vocês acharam os carros à venda aqui no Campo de Marte beleza beleza vamos ver aqui ó mais um conhecendo os inscritos aí galera Mustang 65 vamos ver se tem preço 590 mil reais 590 mil reais nesse Mustang preço de uma casa galera e aí pra comprar um carro desse o pessoal tem que tá bem de vida viu não que não vale realmente é um carro impecável olha isso porém é muito distante de nós meros mortais galera ficar o registro aí agora um Datsu 74 350 mil parcela em 10 vezes galera Datsu esse lendário carro japonês esportivo lá da terra do sol nascente O Opala SS de plaqueta amarelo foi restaurado foi restaurado ó a parte interna todo original esse carro esse carro tá à venda esse carro tá à venda viu galera motor 151S ó seguindo o padrão de época né então 77 de fábrica 110 mil e 900 reais olha os detalhamentos aqui ó as etiquetas não sei se são originais então esse é SS 77 por 110 mil e 900 reais deixa o seu comentário aí vale não vale olha que bela bonanza não tem nada à venda continuando na linha dos que estão à venda aqui uma perua 2 mil por 68 mil e 900 reais customizada rodas fux vamos ver a parte interna tá aberta aqui ó o banco bem num padrão legal espécie de um roiote ali bordado alavanca de engate rápido interior é uma camona aqui ó esse carro por 68 mil e 800 uma Kombi 2000 e aqui a gente tem um 76 uma caravan 76 standard 4 cilindros por 43 mil e 900 reais amarela olha a parte interna do carro assim 43 mil e 900 reais nessa caravan motor 151S a gente tem aqui uma Santana EX 1990 a gente tá dizendo aqui que foi feita uma restauração Baidene então 1990 olha aí EX Baidene 169 mil e 900 reais Santana Azul Vê os detalhes sistema de injeção Bosch original olha que bacana esse carro muito caprichoso os faróis todos eles CBE rodas originais uma parte interna aqui ó banco secar câmbio automático painel impecável DCX olha que legal todos os mínimos detalhes pra vocês DCX olha que bacana e aí galera Santana EX 90 169 mil e 900 reais deixe seu comentário aí o que vocês acham olha um SP2 prata magnífico olha que legal tá todo gabaritado olha que bacana eu tô tendo que soltar a música de fundo viu gente por causa do do som esse SP2 também a venda tem preço então 73 com ar condicionado que eu meio ar ali por 175 mil e 900 reais esse SP2 isso aí galera vamos continuar aqui no evento gente agora eu vou mostrar pra vocês um Gol GL com kit desculpa com kit do GTI por 45 mil e 900 reais esse carro não é original ele tá com o kit body aqui do GTI por 45 mil e 900 vai correr caro painel satélite porém não é de plaqueta 45 mil e 900 reais e aí vale a pena? deixando comentários aí Paraty GL alinhado esse carro hein Paraty GL por preço 45 mil reais essa Paraty GL 45 mil um Cutlass um Oldsmobile 250 mil reais esse Cutlass azul monocromático olha o interior dele esse Oldsmobile Cutlass 250 mil vamos lá Maverick V8 302 V8 R$220 mil R$220 mil caracterizado GT não é GT de plaqueta então esse Maverick por R$220 mil Mustang 64 conversível vamos ver interior impecável automático R$220 mil Mustang Mustang 64 conversível por R$420 mil agora vamos para um Corvette Corvette também conversível tem duas capotas R$58 V8 R$350 só que esse carro está à venda porém não tem preço o valor sob consulta Corvette que interior que bela máquina muito bacana vamos mais além aqui um Jaguar Coupé ano 98 olha a frente dele aqui por R$220 mil motorzão V8 também ó esse Jaguar galera isso aqui foi um vídeo especial que eu preparei para vocês com os preços dos carros antigos praticados aqui na cidade de São Paulo aqui no campo de Marte então deixe o seu comentário aí o que vocês acharam do preço está muito bom está muito alto relativo a águas de Lindóia 2022 percebi que deu uma baixada mas deixa aí o seu comentário compartilhe naquele grupo de WhatsApp dos antigos beijo do gordo até o próximo vídeo galera fui